O racismo ainda existe não só no dia-a-dia comum, mas no meio do esporte também. Hoje vou mostrar 20 jogadores de futebol que sofreram racismo dos torcedores. Assista até o final e deixe no comentário a hashtag não ao racismo. Bora lá pro vídeo! 20. Roberto Carlos, 2011, 19. Daniel Alves, 2014, 18. Muntari, 2017, 17. Matuidi, 2018, 16. Koulibaly, 2018, 15. Olivier Ntchon, 2019, 14. Tyson e Dentinho, 2019, 13. Moise Kian, 2019, 12. Yaya Toure, 11. Balotelli. Não deixe de compartilhar e nós seguir para estar nos ajudando a divulgação. Veja até o final para ajudar o TikTok a entrega a nossos vídeos. 3. Vinícius Júnior, 2021, 2. Cassiano Dias, 2021, 1. Vinícius Júnior, Rodrigo Ieder Militão, 2022.